Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Cibera Lei, meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos comentar acerca de uma decisão importante, sobretudo interessante, que foi proferida pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho, pela qual condenou uma empresa de call center a pagar uma funcionária relacionada a essa mesma função, essa mesma atividade de call center, a uma indenização em relação ao adicional de periclosidade. Como todos sabem, já falou aqui em dezenas de outros vídeos, o adicional de periclosidade é aquele adicional devido ao trabalhador que se expõe a um risco em razão de produtos inflamáveis. E com isso, há um acréscimo salarial no valor de 30%, além dos reflexos admitidos na legislação trabalhista. Como, por exemplo, no fundo de garantia, nas férias, no 13º, enfim, como existe um acréscimo salarial, todos os outros direitos também acabam sendo acrescidos desse valor de 30%. Essa decisão, ela é interessante, todo o processo é bastante interessante por se tratar de uma empresa que não tem uma finalidade tipicamente perigosa, que tipicamente trabalha com produtos inflamáveis. A situação, ela foi desenhada da seguinte maneira. Uma funcionária de uma empresa de call center entrou com uma reclamação trabalhista alegando que no prédio, no subsolo de um prédio, onde ela trabalhava de call center, de atendimento receptivo ou ativo, aqueles que a pessoa trabalha, liga para clientes e tudo mais, havia galões, havia um depósito de líquidos inflamáveis, isso em razão de gerador de uma série de produtos que a empresa utilizava para poder se garantir em caso de falta de luz. Então, foi feita ali uma perícia, uma perícia técnica, judicial, para poder averiguar o que, de fato, a reclamante, essa trabalhadora, estava dizendo. Por que no primeiro momento, obviamente, que é de se estranhar? Olha, uma trabalhadora de call center alegar uma periclosidade, alegar produtos inflamáveis, não é um tanto quanto compatível com a normalidade, com a realidade. Foi feita essa perícia e, de fato, foi constatado que havia um risco ali eminente porque a quantidade de líquidos inflamáveis era muito superior ao limite que determina a legislação. Então, de fato, existia ali um risco evidente, não só para ela, mas como para todos os funcionários e que isso determinaria o adicional de periclosidade. A situação é extremamente interessante porque, quando a gente pensa no adicional de periclosidade, inclusive, quando a gente vai dar exemplos do que é esse adicional, de quem tem esse direito, a gente já logo pensa, por exemplo, no frentista que trabalha ali com gasolina, com álcool, com diesel e que, de fato, constantemente, por trabalhar com esse produto, ele tem um risco ali de sofrer um acidente gravíssimo, inclusive levando a risco de morte. Então, quando a gente pensa num atendente de call center, a gente já afasta logo de primeira. Olha, não é uma atividade tipicamente perigosa, segundo a lei trabalhista. Ocorre que o adicional de periclosidade não tem a ver com a função nem com a denominação, não importa se você é frentista ou se você é um atendente de call center. O importante é verificar se efetivamente o risco existe. E, neste caso, ficou comprovado que, por ser como um prédio e esses galões, esses depósitos desse líquido inflamável ficarem no subsolo, existia risco para essa reclamante, para essa funcionária de call center. Com isso, na primeira instância, o processo foi julgado procedente, com base no laudo pericial que foi produzido. Na segunda instância, essa sentença foi reformada, foi dada razão para a empresa para dizer que não havia risco, que esses galões estavam no subsolo e não iria atingir a integridade em caso de acidente dos funcionários que estavam nos andares acima. Enfim, houve uma fundamentação técnica da empresa também, que juntou laudos auxiliares para poder dizer que não, que seria equivocado você determinar um adicional de periculosidade numa situação como essa. Por fim, houve recurso por parte da reclamante, que foi para o TST, que é a última instância da Justiça do Trabalho, e ficou, de fato, ali determinado, ficou constatado. Houve uma apreciação do laudo pericial que foi feita pelo perito judicial e foi confirmado que, de fato, essa reclamante tem direito ao adicional de periculosidade. O que se torna uma decisão extremamente interessante que uma pessoa que foi contratada para não exercer uma atividade, obviamente ligada a risco, ela ali na finalidade social não tinha risco, mas o local físico onde ela estava trabalhando detinha risco porque existia produtos inflamáveis acima do limite permitido pela legislação. Então, isso se tornou uma decisão bastante interessante, uma decisão que foi amplamente publicada nos sites jurídicos, principalmente ligados à Justiça do Trabalho, porque a gente consegue determinar que a periculosidade, esse importante adicional que dá esse plus, tão importante de 30% no salário do trabalhador, ele pouco tem a ver com a função e também ele pode ter muita ligação com o local onde a pessoa esteja trabalhando. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como atendente de caixa num posto de gasolina. Veja, a atividade dela não é, obviamente, abastecer os automóveis, ter contato direto com os produtos como gasolina, álcool, diesel, que são inflamáveis, mas ela está ali perto. Então, se houver um acidente, obviamente que ela vai se prejudicar também. Por ela estar correndo esse risco diante da sua profissão, diante das suas atividades, assim como o frentista, ela também vai ter direito a esse importante adicional. Então, se torna uma decisão bastante interessante, se torna um alerta para os trabalhadores que estão nessa situação. e a gente pede sempre que se você se interessa por esse tipo de conteúdo, que nos siga aqui, se inscreva aqui no nosso canal, nos siga também no Instagram, no arroba Saber a Lei e também no nosso site. Nós temos dezenas de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho